No último sábado, foi realizado aqui em Cascavel o dia D de vacinação contra a Covid-19. E segundo a Secretaria de Saúde da cidade, 398 doses foram aplicadas neste mutirão, nesse dia D. Um movimento considerado baixo, de acordo com o pessoal da Secretaria de Saúde. E o próprio secretário Miroslau Bailá, que conversou com a nossa equipe, falou então sobre esse trabalho, essa força-tarefa que foi realizada aqui em Cascavel, para que o maior número de gente pudesse receber a dose da vacina contra a Covid. Esse sábado, até às 13 horas, nove unidades de saúde espalhadas pela cidade, que vocês estão anunciando quais, estarão vacinando desde crianças de seis meses de idade até aquelas pessoas de 110 anos, se tiver algum por aí. Então, se você está em falta com a vacina e precisa tomar as quatro doses, a gente só enche o tanque de proteção contra o vírus do Covid com quatro doses. Se você tomar duas, é metade do tanque, não é suficiente para enfrentar essa longa estrada contra o Covid. Então, preste atenção, verifique se você não tomou a terceira e já está no prazo, se você não tomou a quarta, venha até às 13 horas e dê um presente para você mesmo nessa antivéspera do Natal. Dê um grande presente para você e se proteja. Por quê? Porque está uma onda crescente de casos novos, inclusive de casos graves começando a aparecer de novo. Não deve ser muito forte isso, porque o Covid tem vindo mais fraco, mas pode ser que no seu corpo ele venha grave. E se você não tiver o seu tanque cheio de vacina, você corre um risco muito grande. Então, não corra risco, proteja a sua saúde e principalmente proteja a saúde do seu familiar, que eventualmente não pode decidir se quer tomar ou não a vacina, no caso das crianças, não é isso? Ou daquelas pessoas que simplesmente esqueceram ou porque acharam que está fora de moda. Está aí a fala, então, que nós registramos no sábado do secretário Miroslau Bailac, mas fazendo um alerta ininterrupto, porque a gente está aqui falando de algo atemporal. Você precisa receber a dose da vacina contra a Covid-19 para fortalecer a sua imunidade e evitar a contaminação pela doença. Então, as unidades de saúde aqui em Cascavel, até às 5 horas da tarde, tem a dose disponível da vacina. É só você seguir para uma dessas unidades com os seus documentos pessoais, com comprovante de endereço. Não esqueça de levar sua carteirinha, porque daí o pessoal consegue verificar quando é que você tomou a última dose, se você está em atraso, qual das doses você precisa tomar. Mais informações sobre a vacinação contra a Covid-19 você encontra também no nosso site, que é o RIC+. É só acessar, lá tem tudo bem detalhado. Então, vamos lá.